O que é a Roca Lisboa Gallery? Em Barcelona, Madrid, Londres e agora mais recentemente em Xangai. Os usuários, os instaladores, os fabricantes, até que neste momento, na próxima semana, se celebra a séptima edição destas sessões e há 200 pessoas que participam. Em relação a hoje, esta sessão foi bastante positiva. Os resultados são bastante aprofundados. As pessoas realmente envolveram-se, disponibilizaram-se. A metodologia que nós utilizámos tem um primeiro patamar e foi esse que nós aqui fizemos, que é diagnóstico. Nós quisemos que com estes stakeholders, que grande parte deles tinham uma grande variedade de experiências profissionais, tinham oportunidade de trocar ideias e ampliar as suas ideias. E através da metodologia foi possível concretizá-lo. A primeira, em que procurámos que as pessoas identificassem como é que elas compreendem toda esta lógica da comunicação, tendo um enquadramento dentro das pessoas, da cultura, da economia, da sociedade e desta forma compreender que questões é que elas levantam no presente relativamente à construção. E aí tivemos excelentes resultados. Associados à segunda ferramenta que nós pedimos, a colaboração, em que, neste caso, eles iriam identificar problemas concretos, desde o presente até ao futuro, que pudessem ter soluções e que rapidamente se possam encontrar essas soluções. A terceira ferramenta, que foi a última de conclusão, solicitámos no final, então, que as pessoas aglutinassem em clusters as suas ideias, portanto, tanto a nível do presente como para o futuro, o que é que elas projetaram enquanto resolução do problema. E dessas cinco, elas identificaram, então, cinco pistas fundamentais, hierarquizadas e que, de certa forma, também poderão ser transformadas em novas sugestões e novas ideias para o seu desenvolvimento. O ponto forte destas cinco, portanto, o resultado final destas cinco ideias que, com a apresentação de cada grupo, foi possível perceber que existia sinergia de um lado e do outro, apesar de terem estado a trabalhar em concreação individualmente, separadamente e sem influenciarem o seu know-how, é engraçado perceber que, no final, as ideias vão de encontro, porque, efetivamente, é uma necessidade que todos nós estamos a sentir, que é esta mudança que toda a lógica de construção, seja a nível de território local, ou seja, a pensar numa lógica de exportação para o exterior de internacionalização, que tem que ter novos formatos. Na realidade, é isso que se procura, novos formatos que têm que ser inovadores e que têm que partir exatamente da mudança de um paradigma de mentalidades daqueles que são os agentes dentro desta área. Portanto, esperemos que, no futuro, seria muito bom que pudesse ser possível continuar este projeto com a ROCA, continuar a envolver estes stakeholders, trazer novos stakeholders, até muito mais associados a esta área que nós aqui estivemos a desenvolver, e poder que isto ainda traga mais frutos, mais resultados e que, por sua vez, que sejam efetivamente implementados, que é esse objetivo também, da forma como nós aplicamos este projeto e esta metodologia em processo de cocriação. Muito obrigada. Eu penso que há sido muito productivo e o fato de fazer este processo muito mais profissional e acadêmico, eu acho que ajuda muito. Agora, acho que também toca repensar cada um destes aspectos e poder chegar a sintetizar algo em um documento que pudesse ser útil para ter como uma segunda fase. Bom, queria agradecer a todos o seu trabalho e queria agradecer a ROCA por a ROCA Gallery por a disposição e o espaço e a possibilidade de poder chegar a fazer este evento aqui. Gostaríamos, então, de saber o que é que acharam de positivo neste primeiro encontro, se era aquilo que estavam à espera. Temos de agradecer o convite que nos foi formulado. Aqui neste encontro achei bastante positivo porque ele esteve muito centrado em encontrar soluções, que é normalmente onde as pessoas têm mais dificuldade. É o caminho difícil. Nós agora temos aqui uma responsabilidade acrescida, que é lançámos aqui alguns desafios e acrescentámos aqui algumas ideias. E, obviamente, o que faz todo o sentido é dar-lhe agora um bocado de continuidade e dar corpo a algumas coisas que nós falámos aqui como estratégico. É necessário fazer uma documentação para depois podermos fazer um apanhado daquilo que foram as etapas neste processo? Eu suponho que seja fundamental fazer esse apanhado de informação. Estamos todos sempre a fazer o que chamam de uma piada, não é? Qual é uma piada das soluções, uma piada dos intervenientes, uma piada das soluções para técnicas, tecnológicas, uma piada das soluções de trabalho. Mas é fundamental conseguir agrupar, na minha opinião, conseguir agrupar este documento aberto, um documento que aborde o tema da construção. A labor também da roca, os galeris, é uma fonte de encontro para o sector da construção, onde queremos aportar valor, onde queremos questionarmos o que está acontecendo, o que se está fazendo. E esta sessão, pois, um pouco, pretende isto, não? Questionarmos um pouco mais, e, sobre todo, em um momento que é bastante complexo. Transcrição e Legendas Pedro Negri